E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez eu vou mostrar como vocês vão formar os seus primeiros 100 mil camas ou até mesmo o seu primeiro milhão de camas somente aqui em Inca, na área inicial do jogo, mano. Então se você curte esse tipo de conteúdo, mano, deixa o like aí no vídeo que vai tá me ajudando muito, se inscreve no canal e, bom, bora pro vídeo. Bom, primeira coisa que você tem que ter em mente aqui pra farmar em Inca, né, é ver qual área dessas você vai farmar e qual que vale mais a pena. Bom, vamos começar pelo cemitério. O cemitério não vale tanto a pena porque só tem dois itens no cemitério, né, que é o osso de Schaffer e a relíquia, né, relíquia de alguma coisa que eu não vou lembrar o nome agora. Deixa eu abrir aqui o inventário. É, relíquia, relíquia, relíquia de Incarnan, que é 50 camas. Logo, esses dois itens são 60 camas na cada Schaffer que você vai matar. E lembrando que os mapas não são tão bons também e esses ossos, esses ossos e essas relíquias não vão ir itens que, é, vendem tanto. Consequentemente, não vale tanto a pena. Bom, agora as outras áreas como a área do lago e até mesmo a área da floresta valem tanto a pena. Acredito que até o caminho das almas aqui, onde só tem poucos monstros pra você matar, também vale a pena pelas cinzas eternas. Então, pastagem também. E, bom, como funciona? É, pra você saber se uma área vale a pena. A primeira coisa que você tem que fazer é chegar na área e abrir a enciclopédia, né, pra ver o preço dos itens. Temos esse fogo interior, que é 173 mil camas e as cinzas eternas. Aqui tô com 73% de chance, ou seja, eu não tô com 100%. Recomendo você pegar alguns ídolos como Birilete e alguns outros ídolos bem fracos, de nível low, pra você tá fazendo esse farm, né. A gente já vai pular pra outra etapa, só tô, é, passando a visão pra vocês de como saber se vale a pena uma área, né. E lembrando que tem que ter mapas bons pra vocês conseguirem farmar rápido. Vamos ver que nas gotas também vale até aqui pena, por causa da água, né. A água vende bastante e é bem rápido também as gotas aqui. Pode ver que tem algumas pessoas farmando aqui, né. Na floresta acredito que não valha tanto a pena, eu não lembro muito bem. Mas, é, também vale até, dependendo. E lembrando que você vai ter que pegar o caçador, como que funciona pra você pegar o caçador. O caçador você já vem com o caçador, você tem todas as profissões no nível 1, quando você cria seu personagem. E, bom, pra você conseguir pegar as carnes, você tem que ter esse arco de caça. Ou você pode ter uma faca de caça também, mas são itens bem fáceis de craftar. São somente 300 camas pra você craftar. E ele tá 200 no mercado, então, dá até pra você comprar mais barato. E é bem simples de conseguir fazer esse farm, né. Bom, primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher só a zona, né. Na minha opinião, a melhor zona de Inca, né, pra você farmar, é tanto nas cinzas eternas, e aqui embaixo no lago, tanto também aqui nos tofus. Por que aqui nos tofus? Bom, os tofus, eles têm, é, um recurso muito caro, né. Que se chama esse aqui, ó, pena quimera. Quimérica, né, pena quimérica. Esse item tá 750 camas, né. Então, é um item muito valioso. É, digo de valioso porque é muito fácil conseguir ele, né. Tipo, você mata um monstro e você consegue. Isso porque eu acho que eu nem tô com os ídolos ativados. Ah, não, tô sim. Eu só tenho um, né. Que também é bem simples. E bom, como que funciona? É, bom, é 700 camas e outros itens aqui também valem bem. Então, tipo, é, dá pra você conseguir fazer bastante camas aqui. Só que o das águas também vale muito a pena, né. Por causa que todas elas drogam pelo menos recursos bem caros, mano. Bom, mas aqui, ó, eu tô normal. Vamos enfrentar um tofu, né. Lembrando que fazer também as challenges é muito bom, né. Pode ver que, é, enfrentando esse tofu demora muito a luta, né. Na verdade não demorou, né. Eu consegui aqui aproximadamente quase um kk. Deixa eu ver aqui quanto que foi em camas. Foi, é, basicamente quase um kk em 3 segundos, né. Foi até que velocidade boa. Mas tem um macete pra você fazer essas lutas muito mais rápido. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar a fonte, né. Pra não aparecer nada. E desativar todos esses efeitos aqui. Consequentemente, desativando todos esses efeitos. É só você descer aqui em combate mesmo. Você coloca não exibir. E as ilustrações e tudo mais, você desativa tudo. Chegando em características, você desce aqui. Aqui vai ter o combate. É, você coloca, é, uhum. Aqui você não desativa nada, você desce bastante aqui. É, não sei se é aqui na real, é, interfaces, né. Chegando em, não, interfaces não, atalhos. Pô, agora eu não vou lembrar, cara. Aqui, ó. Ao passar o mouse, exibir as priorizações dos feitiços. Você tira esse e tira esse. Pra, por que que você vai tirar isso aqui? Pra ficar mais rápido ainda. Chegando aqui, você coloca também em qualidade baixa. Caso precise, né. Caso não precise, seu PC seja um pouco melhor também. Tanto faz. Acho que a qualidade, assim. E deixa em modo criatura a luta também. Consequentemente, as lutas vão ser muito rápidas, né. Porque você vai matar os monstros em... Muito rápido. Pode ver aqui que a luta durou... É... Durou 5 segundos. Isso porque eu tava falando com vocês e tudo mais. Mas elas duram bem menos. Então, tipo, eu consegui aí... É uma quantidade boa de camas. Lembrando que eu não matei o tofu. Ó. O ruim é que tem caras aqui também pegando. Normalmente são caras que tão fazendo missão, né. Mas... Tem gente também que farma aqui. Por que que farmam aqui? Porque vale a pena, né. Se tem alguém também fazendo além de você... É porque vale a pena. Então, vocês tem que ter essa noção, né. Bom, mas quanto tempo demora, afinal, né. Pra fazer camas aqui. Cara, isso vai dar sua determinação, né. Pode ver aqui que eu... Dropei mais duas carnes e mais uma pena. Pode ver que eu tenho 25 penas aqui, né. Eu já consegui... É... Aproximadamente 30 mil camas aqui. Mas eu não fiquei muito tempo. É... Eu só fui testar mesmo pra velocidade. Como é que tá a parada. Mas também tem os... Papatudos, né. Que tem esse item. Que é muito bom. Porque todos os papatudos vão dropar isso aqui. Consequentemente, se todos eles dropam... É... Maximiza aí a sua velocidade de camas, né. Ou seja, se você enfrentar um mob com 3 papatudos... Você tem a chance de conseguir muitas camas. Ó. Vamos enfrentar esses dois Tofu químeros, né. Quiméricos, né. Ó. Ficar audaz. Matei os dois. Em... Quanto tempo deu aqui? 3 segundos de luta. Eu consegui... 1.6 mil camas, né. Não parece muito. Mas em 1 minuto você consegue pegar 20 lutas. 30, 40 lutas. Então, tipo... Quanto mais rápido você for e mais agilidade você tiver aqui... É... Você consegue fazer muitas camas mesmo. Então, tipo, é um bagulho de tempo, né. Quanto mais paciência você tem pra fazer as camas aqui... Mais camas você vai ter. Pode ver que as lutas demoram bem pouco, né. Bem pouco mesmo. Então é uma parada assim que... Dá pra você tirar bom proveito, né. Mas aí vai de você testar as áreas. As áreas que dão mais camas, né. Pode ver que as lutas duram muito pouco. E essa quantidade de camas vem legal, né. Pode ver que eu já tô com 20 mil camas aqui. Então... É... Essa é a dica que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo. É... Agora vamos ali nos papatudos coisa rápida pra ver como é que tá o drop ali também. E... Pô... É... Dá pra você fazer facilmente seus 100 mil camas aí em encarnando tranquilamente. E essa é uma grande forma, mano. De você fazer camas aí pra conseguir reembolsar, né. Um set legal nível 50 pra você. Ou até mesmo um papatudo real pra você tá fazendo seu dofus prateado e tudo mais. É muito interessante, né. Fazer camas dessa forma. Pode ver ali que eu dropei duas... Duas lãs de papatudo. E, bom. Bem provável que vai ter pessoal aí perguntando... Será se vende realmente esses itens, né. E, bom. É... A minha... A minha... A minha concepção é que realmente vai vender por quê? Porque se um cara quer pegar uma profissão nível 200, ele vai ter que fazer um item nível 1. Como é essa faca de caça que tá um cacá. E você gasta 800 camas. Nem 800 camas pra fazer. Então dá pra dar um lucro aqui. É um item nível 1 de ferreiro. Se o cara quer pegar nível 200 de ferreiro, ele consequentemente vai ser obrigado a fazer essa faca de caça. Se ele é obrigado a fazer essa faca de caça, ele vai ter que comprar os itens de encarnado. Então, tipo... Esses itens são muito vendidos no mercado. E também porque o mercado de... O... O servidor realizar ele é muito, muito, muito consolidado, né. Então vende muito bem. É... Mas se não vende no seu servidor. Se você estiver jogando crocabulha atualmente. E... Bom, crocabulha não tá lá grandes coisas, né. Mas eu tenho certeza que vende lá também. Mas se não vende... É... Eu... Realmente... Espero que... Você tente de outras formas aí fazer suas camas. Porque... Se não tá vendendo isso... É... O seu servidor não tá tão bem assim, né. Então recomendo você trocar um pouco de servidor. Porque esses itens são muito necessários, né. Pra conseguir evoluir no game. Mas no demais é isso. Obrigado aí pra todo mundo que assistiu. É... Esse foi o vídeo aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Valeu. E eu fui! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...